A riqueza que existe dentro de vocês O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Tua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu vocês Não está, isso é mistério Isso é mistério de Deus com você E a igreja que existe em você Você é precioso, não sabe o que o ouro pude ouvir Se você me deixou, não é desistir Ele está aqui para te derrotar Se o mundo te quiser, eu te amarei Pai eterno, meu Deus tem dito Nós te agradecemos, Senhor Deus Pela vida dos teus servos, meu Pai Que aqui nessa noite, meu Deus Para a honra e glória do teu santo nome Recebe essa justa e merecida homenagem Pela contribuição que em vida Deu e continuo dando Para o mandamento da tua obra Senhor que vem diante, meu Pai E as tuas ricas bênçãos O Senhor que vem diante, meu Pai Glória, glória, glória Vencendo, vem Jesus O Senhor que vem diante, meu Pai 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 Seve a glória Seve o canal Sávio Ferraz Trazendo qualidade em forma de mensagem E aí, gostou? Deixe seu like Proclamando o teu santo evangelho, meu Deus Pregando a tua palavra As pessoas dessa cidade, meu Senhor Para que venham compreender, meu Deus amado Que só tu és um Deus, meu Pai Que tu és misericordioso Que tu és amoroso Que tu tens a tua graça para cada um de nós Para dar de graça Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Com o emblema de bem Joi em cor Mas contempo esta cruz Porque nela, Jesus Deu a vida Por mim Deu o amor Igreja, cante Sim, eu amo A mensagem Deu a cruz É morrer Por mim Deu o amor Deu o amor Minha cruz É morreu A coroa A trocar Deu o amor O Criador dos Céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz vem pra mim, a pra ti. Vamos colocar de pé, em reverência, a palavra do Senhor. A este Deus, o Magnífico, Criador dos Céus, da Terra, o nosso Salvador. Diz assim a palavra de Deus, o presbítero, a Senhora Eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Amém? A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade. Que possam ser ricamente abençoados pelo poder da Tua Palavra. Queremos pedir nesta noite, Senhor, por cada uma destas vidas que adentraram esta porta. Que possam ser ricamente abençoados pelo poder da Tua Palavra. E que nós sentimos, Senhor, em nossos corações, o prazer de Te adorar na beleza da Tua Santidade. Continue abençoando o Teu povo. Continue abençoando, Deus, a vida de cada um daqueles que irão trabalhar nesta noite. Usa segundo a Tua vontade. E que tudo que irá ser feito nesta noite seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Está chorando por você, se você tem que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou-te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de onde você chegou. Não chore e cuja de você não come. Levanta, refunde a gente que lhe ama. Deus mandou-te dizer que vai acontecer. Deus mandou-te falar que tudo vai passar. Deus mandou-te falar que tudo vai acontecer. Deus mandou-te ver que a gente que consiga. Quem tentará a votação contra os escolhidos de Deus? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos? O qual vai estar à direita de Deus que também intercede por nós? Quem é que condena? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome ou nudez? Ferida ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de Cristo, somos entregues à morte todo dia, como que é o Estado que comovei a ficar o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certa, que nem a morte, nem a vida, nem os danos, nem os principais, nem os contestados, nem o presente, nem o progresso. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Música 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 Podemos rever mais alguns irmãos, estou feliz por isso, irmão, por exemplo, o irmão Domingos, né? Conhecido Domingos, sua esposa, Marinaldo. Nós estamos felizes e, queridos amados, o meu desejo nesta noite é que os irmãos possam, todos nós possamos juntos adorar, exaltar o nome do Senhor. Eu tenho tido a grata satisfação de poder estar, algum tempo, já servindo ao Senhor. E posso dizer a todos os amados, sem sombra de dúvida, que não há lugar melhor para o ser humano estar do que estar na presença de Deus, do que ser filho de Deus, do que estar louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu gosto muito, sempre que canto, convidar os amados para cantar comigo, adorando ao Senhor. Amém. Música E nesta noite não vai ser diferente, quantos querem adorar comigo, digam amém? Amém. 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 Alegria e paz sem fim E se a noite eu choro de manhã E o cuidado é que me faz curar Não importa onde for Sei que comigo é estar Esse jeito de me olhar Esse amor Sinto em meu coração Alegria e paz sem fim E se a noite eu choro de manhã O sol, a lua, estrelas e o ar O sol, a lua, estrela e o ar Os homens, os reinos Recibados e protestantes Se prostam ante a tua O sol, a lua, estrelas e o ar Por ele, para ele, são todas as coisas O que vem por ele, para ele, são todas as coisas O sol, a lua, estrelas e a lua, estrelas e o ar O sol, a lua, estrelas e o ar O sol, a lua, estrelas e o ar Aqueles que vieram adorar a Deus Juntamente com a primeira igreja batista em Pedro no Rosário Que se coloquem de pé Para que a gente possa ter o prazer de conhecer vocês Eu mereço palmas Bom, gente, se nós estamos felizes Como nós vamos dizer com toda a igreja Que sejam bem-vindos em nome de Jesus O morte, o Senhor, a lua, estrelas e o ar Pega quantos vocês quiserem que a missão Ficava mais junto com o coração de Deus Que é do tamanho maior do que qualquer coisa Que vocês possam mencionar ou imaginar E nós vamos ficar de pé agora, igreja Que nós vamos cantar a vocês, amigos visitantes Que a nossa alegria em receber vocês Faz-me de vontade de cantar e de dizer Que existe o grande oferecer A alegria de viver A sede que o meu filho ele será Como seria uma cidade, município sem um hospital Se vocês, meus amados, pudessem ter uma noção Da profundidade, da importância da agência de salvação Do Senhor numa cidade Nós amaríamos mais e mais a igreja Daríamos mais e mais importância à igreja Um hospital é muito necessário Para a nossa cidade Assim como a escola Mas a igreja, ela tem um papel muito importante Ele é, na verdade, o mais importante de todos Porque aqui estão Pessoas que estão necessitadas do amor do Senhor Tem a oportunidade de adorar o Senhor também É que nós conhecemos e nos fortalecemos na palavra Amém? Eu quero cantar essa canção aqui Os irmãos, se puderem conhecer essa música Podem também cantar comigo É uma canção do Danio Azevedo Que fala profundamente ao meu coração Eu sei em quem tenho crido Também sei que é poderoso Pra fazer Muito mais por mim Eu sei em quem tenho crido Também sei que é poderoso Pra fazer Muito mais por mim Não vou murmurar Não vou reclamar Vou erguer as minhas mãos E adorar Não vou murmurar Não vou reclamar Vou erguer a minha voz E adorar Eu confiarei Eu confiarei Quando os homens não acreditarem Meus céus Eu era pobre E desprezível Pecador Mas Jesus Já transformou Minhas trevas e luz Quando estenderam A sua mão Para mim Quando Jesus Estendeu A sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando estendeu A sua mão Para mim Jesus Que resgatou Me resgatou A glória A sua mão Mas agora Me repousijo Desde que O aceitei E na tempestade Eu posso Sossegar Para mim Para mim E com o meu escorri Vento Com o perigo E com o mal Quando estendeu A sua mão Para mim Aleluia Quando Jesus Fiel A Deus Companheiro Do trabalho Seu testemunho É a vida Verdadeira E o seu padrão Não fazendei Muito rico Com o seu cavalo Encontrou-se com Miguel Miguel lhe disse Meu padrão Tomei cuidado Sonhei Que esta noite Morria O homem mais Sinto do Bem-vindo Irmão e amigo Pastor Reinaldo Ele é pastor Da primeira igreja Batista Em central do Maranhão E há uma gratidão Muito grande No nosso coração Quando estendemos O convite Ao amado pastor E ele Demongrado Ele atendeu O nosso convite Então pastor Muito obrigado Que Deus continue lhe abençoando E agora nós vamos rogar Deus pela vida Do pastor Reinaldo Ribeiro Em nome de Jesus Então feche os teus olhos Eleve os teus pensamentos Agora Aos céus E oramos ao Senhor Jesus Senhor Jesus Pai Santo E Eterno Diante da tua grandeza Diante da tua bondade A tua palavra nos ensina Que o céu É o teu trono Deus Todo-Poderoso Nós te damos graças Por tudo que já aconteceu Até aqui Pai Que todos os louvores E toaram o teu nome Tenha chegado No teu trono De graça Com cheiro suave Em tuas narinas Pai Agora Deus Eterno Nós queremos te pedir Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor esteja preparando Dos nossos corações Preparando os nossos ouvidos A ouvir a tua palavra Pai Que a tua palavra Seja alimento Que a tua palavra Seja entendida Que a tua palavra Venha edificar As nossas vidas Que a tua palavra Deus Venha nos ajudar A entender a tua vontade Amém Eu quero agora Te apresentar O teu filho O pastor Reinaldo Ribeiro Pai Continue abençoando O teu servo Espírito Santo De Deus Dirija o teu filho Estimulado Com toda sorte De bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Que a graça E a paz Do nosso Deus E do nosso Redentor Jesus Cristo Sejam sobre as nossas vidas Hoje e para tudo sempre Amém Meus irmãos Agradeço imensamente Mais uma vez Como fiz hoje aqui pela manhã O meu amigo Pastor Claudio Noor E juntamente Com toda a Primeira Igreja Batista Em Pedro do Rosário Pela lembrança do nosso nome Para estar juntamente Com os irmãos Celebrando Esse décimo nono Aniversário De organização Dessa agência de salvação Que Deus estabeleceu Nessa cidade Para mim É um privilégio imenso Se não estou enganado Essa deve ser A quarta vez Que eu venho A Pedro do Rosário E todas as vezes Que eu venho Aqui a esta cidade Duas experiências Eu sempre tenho E levo comigo Quando retorno A primeira É me deslumbrar Ao contemplar Que cada vez mais A cidade continua Ficando mais bonita Mais aprazível E o povo de Deus E quando falo Povo de Deus Eu me refiro a todos Que eu contemplo Nesse momento Assim como a cidade Cada vez mais bonita Cada vez também Mais radiantes E também Sempre que saio daqui Saio profundamente Edificado E profundamente Abençoado por Deus Amém Que Deus me proporciona Quando venho A este lugar É sempre motivo De bênção E de recordações Que eu certamente Levo do coração Para o resto Para o resto da minha vida Amém São os meus companheiros Mas louvados Mas louvados E da bênção Quero convidados Amém Para o resto da minha vida Para o resto da minha vida Correr desenfra Correr desenfreadamente Para os teus braços Senhor Tu que és o Deus soberano Tu que és o Deus Todo poderoso Se há entre nós Nessa noite Meu Pai Algum coração Que ainda não te conheça E que necessite de ti Que o teu Espírito Santo Jogaram pra mim longe Sem saber a razão Mas você vai entender Que tudo tem Um propósito Deus não te dá Uma prova Além do que Tu possa suportar Cada deserto É mais um testemunho Pra você contar A sua história vai servir De inspiração Pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho E a sua vida vai ser testemunho Pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho Pra corações queridos restaurar E vai ser lindo este testemunho A muita gente já se apreendeu E vai ser lindo este testemunho Todos virão que Deus abençoa você E vai ser lindo este testemunho E vai ser lindo este testemunho E vai ser lindo este testemunho A razão Mas você vai entender Que tudo tem Ensina seu filho Louvado Senhor Que é muito em breve Ele estará voltando Eu lembro que a criança Quando eu era pequeno A gente cantava Eu ensinei ele a louvar a Deus Desde criança Não sei como vai sair agora Faz tempo que ele não canta com Ele já penseu Se congrega em outra igreja Mas qualquer erro aqui Os irmãos levem você na sala Tá bom irmãos? Esse irmão lá pra Deus Ele fala sobre o valor do mal Amém? Deus seja louvado Irmão você sabe o valor Ele tem uma alma Nem mesmo os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro e a prata do mundo inteiro É pouco demais o amor de uma alma poder roubar Irmã, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentir-nos por ela imenso amor A gente está aqui orando e às vezes chorando Devemos buscar todas as almas de Jesus com o amor Irmã, muitas vezes tem alma ao teu lado chorando Sofrendo e gemendo com o fato, pesado de dor Se ela chegar a perecer, você é o culpado Tenha cuidado porque uma alma tem muito valor Irmã, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentir-nos por ela imenso amor Manda em cima de orando e às vezes chorando Todas as almas que Jesus comprou Todas as almas Você já foi comprado pelo Senhor Só precisa lhe receber você O preço foi pago por você Aleluia Além do rio e as ruas As ruas são de ouro e de cristais Além do rio e de cristais Além do rio e de cristais Ao lento da vida, ao lento é mais forte e choro